Oi, meu nome é Helena, eu sou carioca, mas moro em Campaulo, estou aqui no Campos Parque e estou me sentindo horrores, eu estou acampada aqui desde segunda-feira à noite. Foi meio complicado no começo a organização, mas para mim está valendo muito a pena ter vindo no evento, principalmente pelas pessoas que estão aqui, não só o pessoal dos blogs, que é com quem eu dei mais contato, mas também o pessoal das outras áreas de Futo Rio, e está todo mundo se comunicando muito, muito, intensamente aqui no evento, usando a conexão maravilhosa que vocês têm, e tornando a coisa bem divertida. De base, de várias noites, normalmente é mais para o final da tarde e a noite, porque a galera aqui vira no ensino mesmo, e a melhor parte são as madrugadas, em que o pessoal fica conversando, trocando mensagem pelo Twitter, e aí depois vai passear entre as mesas, e ainda tem que encontrar no banner tal, e rola uma troca bem legal, pessoas do Brasil inteiro que vieram aqui lá, contribuindo para o evento.